Morreu hoje, aos 88 anos, o estilista espanhol Paco Rabanne. O artista criador de uma grife que leva o nome dele, estava na casa em que vivia na comuna de Portsal, na França. Paco Rabanne ficou conhecido mundialmente como um grande revolucionário da moda, por usar materiais que normalmente não eram usados nas roupas, como pedaços de metal, por exemplo. A causa da morte não foi revelada.